Boris C10, o cara das bandas Loucona de uísque, chapadona e brasa Loucona de uísque, vai de barra só gostosa Empurrando qualidade Bota de 4 na xota Vai devagar só gostosa Bota de 4 na xota Viola, 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 solinho, solinho Birutão Que isso vida? Que aí pra que essa agressão? Birutão Quando vê o Biruta é lá tirar roupa Quando vê o Thiago é lá tirar roupa Quando vê o Vetejaca é lá tirar roupa Quando vê o Diego é lá tirar roupa Essa novinha tá louca, só pode estar Cê tá louca Cê tá louca Que calor Cê tá louca Que calor Viola, viola, machinho, viola Birutão Não Que isso, que isso, que isso, que isso Eita gostosa Eita gostosa do paredão Que se apaga nesse pique Gostosa do paredão Se acaba nesse pique Chapadona em Brasa Louconar de Whisky Chapadona em Brasa Louconar de Whisky Vai devagar só gostosa Bota de 4 na xota 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 Vai devagar sua gostosa Bota de quarto na chota Ai que delícia Bota de quarto na chota 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 Viola Viola O Birutão 93256666 HMJ Produções Quando vê o Biruta é lá tira roupa É isso mesmo? Quando vê o Thiago é lá tira roupa Quando vê o Malhado é lá tira roupa Quando vê o Hudson nas congas Ela fica pelada Você tá louca Quica louca Senta louca Quica louca Senta louca 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 Cê tá louca Fica louca Me dá o Viola baixinho 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 Quando vê o Thiago é lá tira roupa É lá tira roupa Filha se controle Já tá tirando a roupa assim Tá louca? Cê tá louca Quica louca Cê tá louca Quica louca Quica louca Louca Cê tá louca Quica Vai Louca 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 Cê tá 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 louca Vai devagar sua gostosa Cê tá louca 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 Bota de 4 na Xota Bota de 4 na Xota Vai devagar sua gostosa Bota de 4 na Xota Bota de 4 na Xota Segura na piroca Segura na piroca Encaixa Volta de quatro na chota Volta de quatro na chota Volta de quatro na chota Volta de quatro Por aqui continua a mesma coisa, tá? Se mudou foi lá Porque aqui Tá a mesma coisa, Inho Viaja, ó Aqui nada mudou Entra ano e sai ano Aqui nada mudou Entra ano e sai ano Só catucando, só empurrando Só catucando, só empurrando Calmazinho, o CDS Empurrando qualidade Só empurrando Só catucando, só empurrando Só catucando, só empurrando Viola, viola Um minuto Transporte sempre foi mototaxi É real Motel sempre foi no barraco Transporte sempre foi mototaxi Um abraço a todos mototaxi Motel sempre foi barraco Botando a novinha de quatro A calcinha pulada É sequência de vapo Vapo, 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 vapo Vapo no seu rabo Vapo no seu rabo Sacudindo o barraco Vapo no seu rabo 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 Soneca, aumenta esse paredão Pantera, pode citar o dedo Bota no sessenta, porra Você é barril Selva, paredão Cinta o dedo Aqui continua a mesma coisa O marinoso gosta Aqui nada mudou Entra ano e sai ano Aqui nada mudou Entra ano e sai ano Só catucando, só empurrando Só catucando, só empurrando Só catucando, só empurrando Me dá viola, me dá viola Vou contar uma realidade, realidade Se eu tiver mentindo Cês podem me corrigir, tá? Cês podem me corrigir Mas ó Transporte sempre foi mototáxi Motel sempre foi no barraco Transporte sempre foi mototáxi Motel sempre foi no barraco Botando a novinha de quatro A calcinha pulada Dessa sequência de vapo 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 no seu rabo Vapo no seu rabo Sacudindo o barraco Galãs MCDs Seu rabo Seu rabo Seu rabo Sacudindo o barraco Vapo no seu rabo Vapo no seu rabo Vapo no seu... Sacudindo o barraco Sacudindo o barraco Vapo 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 no seu rabo Vapo no seu rabo Eita 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 A sua gostosa do caralho Toma vapo Toma vapo Toma vapo Toma vapo Toma vapo Toma vapo Vapo Fica de quadro Fica de quadro Volta a docinha pulando Vapo no seu rabo Vapo no seu rabo Vapo no seu rabo Hoje eu vou machucar a pepeca da blogueirinha 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 Toma blogueirinha Toma blogueirinha Toma blogueirinha Hoje eu ganhei uma Eita A sua pepequinha Toma blogueirinha Toma blogueirinha Toma blogueirinha Hoje eu ganhei uma fã A sua pepequinha Vai Toma 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 sua gostosa Eita caralho Toma a coça de piroca, vai Toma, toma, toma a sua gostosa Toma a cabeça, a cabeça É o anjinho do C10 O maloqueiro ousado metendo na blogueirinha Cheia de marrinha, da pepeca apertadinha Eita, que isso? Adoro a blogueirinha cheia de marra Eu tiro daquele jeito, tá ligado? Toma a blogueirinha, toma a blogueirinha Hoje eu ganhei uma pã, a sua pepequinha Toma a blogueirinha, toma a blogueirinha Hoje eu ganhei uma pã, a sua pepequinha Vai, toma, toma, toma a sua gostosa Vai, toma, coça de piroca Toma, toma, toma a sua gostosa Viola na cabeça, ó Hoje eu vou machucar a pepeca da blogueirinha Hoje eu vou machucar a pepeca da blogueirinha Hoje eu vou machucar a pepeca da blogueirinha Toma a blogueirinha, toma a blogueirinha Hoje eu ganhei uma pã, a sua pepequinha Toma a blogueirinha, toma a blogueirinha Hoje a noite toda a sua pepeca vai ser minha Vai, toma, 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 toma a sua gostosa Toma a vida, coça de piroca Toma, toma, toma a sua gostosa Toma, 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 toma a sua gostosa Toma a coça de piroca Toma, toma, toma Alex Gravações O som dos paredões Estou ouvido Soneca, aumenta o paredão Pantera, cita o dedo Vai chover Vai chover Vai chover RG Saveiro, treme terra Viaja, ó Você quer ver chover bunda no paredão Eu quero Você quer ver bunda descendo até o chão Solta o solinho, dá invasão Prepara vida, prepara O momento é seu Empina, empulsa, empina Gostosa, pro lado, pro outro Vai terri, temência Tempina Calanzinho CD Chupa de bunda no chão 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 Ei, solta o solinho Eita, que isso, vida Tá gostoso, tá gostoso Pro lado, pro outro É agora! Chupa de bunda no chão 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 Você quer ver chover bunda no paredão Você quer ver bunda descendo até o chão Solta o solinho, daí vai, eita, é para Você gosta disso né vida, empina, pulsa, empina, pulsa, pulsa Que isso, gostosa É agora Chuva de bunda no chão Vai porra Chuva de bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão Bunda que bunda no chão Bunda que bunda que bunda no chão Bunda no chão, bunda Ei, só do solinho, daí Eita, gostosa, delícia, empina É agora, é agora, é agora Chuva de bunda no chão Ai que delícia Cauãzinho C10 A chuva fica fraquinho Chuva de bunda no chão Vai gostando vai, vai delícia vai Até o chão, até o chão Ei, chove bunda, chove bunda Chove, ei, chuva de bunda no chão Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Mais um ato, Tô, 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 Tô Que isso vida É só sinta o dedo, viu Pantera Sinta o dedo Traz meu whisky, Quinho Que isso Que isso, vida Ó, ó A velocidade que a Pepe A velocidade que a pepeca sobe, a velocidade que a pepeca sobe, a velocidade que a pepeca desce Desce, 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 desce que a pepeca desce Eita, vai vida A pepeca desce, 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 desce A pepeca desce, 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 desce Desce sua gostosa Viva o amor, viva a putaria Viva o amor, viva a putaria Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Eu sou fiel é a putaria, porra Senta a vida na cabeça Senta no cogumelo Senta na cabecinha Senta na cabecinha Viola, viola, viola Aumenta o som, pô, Tera Soneca, aumenta, aumenta Que isso, pra lá, que velocidade é essa? Ai, que delícia Gostosa A velocidade que a pepeca sobe A velocidade que a pepeca desce A velocidade que a pepeca sobe A velocidade que a pepeca desce Desce, 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 desce Que a pepeca desce, 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 desce Que isso Que a bebeca desce, desce de lixo, desce de lixo Que a bebeca desce, 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 desce Vai gostosa, desce vida, desce Desce, 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 desce Desce, desce Que a bebeca desce, desce, desce É que isso, é brabo mesmo, todo brabo né velho Viola, viola Que tá com whisky Começa a derramar Derrama Derrama e grita Viva o amor Viva a putaria Viva o amor Viva a putaria Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha O rei dos Graves tá de volta Senta fila da puta Senta na caceta no cogumelo No cogumelo Senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta na cabecinha Vem jaca Vem jaca Senta vida gostosa Delícia No cogumelo Senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta na cabecinha Entendeu não foi? Vai ficar sem entender Foi no paredão que eu chamei a novia pro becu da favela No paredão eu chamei a novia pro becu da favela Pau nela, pau nela, pau nela, pau na checa dela Pau nela, 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 pau n No paredão eu levei a noveia pro beco da favela Foi lá no bequinho da baixa discurinho Beco da favela Pau nela, pau nela, pau na tcheca nela Pau, 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 pau Pau na tcheca nela Pau nela, pau nela, pau nela Pau na tcheca 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 nela Vamo ali no cantinho que tá escurinho Você se agacha e vem de bocão Vem de bocão, vem de bocão Vem de bocão no peru do ladrão Vem de bocão no peru do ladrão Cai de boca, vem de boca, cai de boca No peru do ladrão Vem de bocão Vamos ali no cantinho que tá escurinho Você se agacha e vem de bocão Vem de bocão no peru do ladrão Vem de bocão no peru do ladrão Essa porra é a game jota produções, caralho Vem de receita, vem jaca, vem jaca Vai de bebida, que isso delícia de boca De boca, sua gostosa Vem de bocão no peru do ladrão Vem de bocão no peru do ladrão Vem de bocão no peru do ladrão Vem de boca, de boca, de boca, de boca De boca, de boca no peru, no peru, no peru Vai sua gostosa Vem de bocão no peru do ladrão O maloqueiro tá na onda, afim de dançar Ele tá na onda, tá afim de dançar Eu vou fatiar, eu vou fatiar, eu vou fatiar Alex Gravações Eu vou fatiar, eu vou fatiar Vim jaca, vim jaca, fatia, fatia novinha Vai, vai fatiando, vai fatiando, vai fatiando, vai fatiando Vim jaca, vim jaca, fatia, fatia novinha O maloqueiro tá na onda, tá afim de meter Eu, eu e você, tô afim de meter Vou fatiar você, vou fatiar você Vou fatiar você, tá afim de meter Fatia, 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 fatia novinha Vai fatiando, vai fatiando, vai fatiando, vai fatiando O maloqueiro tá na onda, afim de dançar Ele, ele tá na onda, tá afim de dançar Eu vou fatiar, eu vou fatiar, eita, eita Vai, boloqueiro, vai, boloqueiro, vai, boloqueiro Eu vou fatiar, eu vou fatiar, fatiar Vim jogar, vim jogar, fatiar, fatiar Eita, que isso? Vai fatiando, vai fatiando Vim jogar, vim jogar, vim jogar, vim jogar Vim jogar, vim jogar, vim jogar Vai fatiando, vai fatiando Vim jogar, vim jogar, vim jogar 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 Trepa na piscina, eu por baixo e tô por cima Trepa na piscina, eu por baixo e tô por cima Trepa, 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 trepa Trepa vai, trepa vai, trepa vai Eu curbarcito por cima Trepa na piscina e eu curbarcito por cima Trepa na piscina e eu curbarcito por cima Eles falam que é revoado, eu falo Festa clandestina, putaria organizada Trepa, trepa na piscina e eles falam que é revoado, eu falo Festa clandestina Trepa, trepa na piscina e eu curbarcito por cima Trepa na piscina e eu curbarcito por cima Trepa, trepa, trepa Vai, chacoalha a água Trepa, trepa, trepa Vai, trepa Trepa, trepa e eu curbarcito por cima Trepa na piscina e eu curbarcito por cima Trepa, viajou Imagina eu e você na piscina aquecida Eu, tu, sua amiguinha Os parceiros e as meninas Eu fudo contigo Acabou com a tua vida Eu fudo contigo Acabou com a tua vida Eu fudo contigo Acabou com a tua vida Contigo contigo Acabou com a tua vida Eles falam que é revoado, eu falo Festa clandestina, putaria organizada Trepa, trepa na piscina Piscina aquecida, vida Trepa na piscina e eu curbarcito por cima Trepa na piscina Vai, chacoalha a água Vai, chacoalha a água Vai, chacoalha a água Vai, chacoalha, que é isso delícia Trepa, trepa, trepa Eu gosto disso, eu ouro tudo isso Eu também Cá o Anzinho C10 Trepa na piscina e o povo agitou por cima Viajou Imagina eu e você na piscina aquecida Eu, tu, sua amiguinha, os parceiros e as meninas Eu fudo contigo, acabo com a tua vida Eu fudo que fudo, 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 fudo Eu fudo, 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 fudo É o rei dos graves, filha da puta Pode, pode, vida, pode Pode, vida, pode Pode, sua delícia Eu fudo contigo, acabo com a tua vida Eu fudo contigo, eu fudo Mais um ato Logo na vez do putífero? Ah, 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 ah Ela já pegou todo mundo, chegou na minha vez, ela quer namorar Sério? Ela já pegou todo mundo, chegou na minha vez, ela quer namorar Tá bom, ah tá Ah, 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 ah Eu vou meter e botar pra ralar Eu vou meter e botar pra ralar Eu vou meter e botar Tá bom, atar E botar pra ralar Eu vou meter e botar pra ralar Eu vou meter e botar pra ralar Tá bom, atar Uma vez só, mas não basta apaixonar Uma vez só, mas não basta apaixonar Uma vez só Ele já pegou todo mundo Chegou na minha vez, ele quer namorar Ele já pegou todo mundo Chegou na minha vez, ele quer namorar Tá bom, atar Ele pega geral E quando chega na minha vez Ele quer xerifar Nada é Eu vou sentar e botar pra ralar Eu vou sentar e botar pra ralar Eu vou sentar e botar pra ralar Eu vou sentar e botar Tá bom, atar Eu vou sentar e botar pra ralar Eu vou sentar e botar pra ralar Eu vou sentar Eu vou sentar pra ralar Uma vez só, mas não basta apaixonar Uma vez só, mas não basta apaixonar Uma vez só, mas não basta apaixonar Ela já pegou todo mundo Chegou na minha vez, ela quer namorar Ela já pegou todo mundo Chegou na minha vez, ela quer namorar Tá bom, tá, tá Na minha vez? Na vez do Butífero? Na vez de Simvaldo? Simvaldo não Eu vou meter e botar pra ralar Eu vou meter e botar E botar pra ralar E botar pra ralar Tá bom, tá Eu vou meter e botar pra ralar Eu vou meter e botar pra ralar E botar pra ralar Tá bom, tá Mete, mete, rala Mete, mete, rala Mete, mete, rala Mete, mete, rala Eu vou meter e botar pra ralar Volta pra ralar Volta pra ralar Até rila Ele já pegou todo mundo e chegou na minha vez, ele quer namorar Ele já pegou todo mundo e chegou na minha vez, ele quer namorar Tá bom, atá Na minha vez não, o cheirinho aqui não Com emoção, tá daí? Eu vou sentar e voltar pra ralar Eu vou sentar e voltar pra aglomar Eu vou sentar e voltar pra ralar Eu vou sentar e voltar Tá bom, atá Eu vou sentar e voltar pra ralar Eu vou sentar e voltar pra aglomar Eu vou sentar, eu vou sentar, tá bom, atá Uma vez só, mas não vai se apaixonar 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 Uma vez só, mas não vá se apaixonar É uma vez só a vida Se play só se merece O Milton Ela bebe, ela bebe, ela bebe Depois desce, 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 desce Eu gosto quando desce, eu gosto quando desce Eu gosto quando desce, eu gosto quando desce Quando ela chega no baile, uma louca enlouquece Quando ela chega no baile, uma louca enlouquece Ela bebe, 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 depois desce, 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 desce Eu gosto quando desce, eu gosto quando desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 des Quando ela chega no baile, o maloca enlouquece Chega no paredão, o maloca enlouquece Ela bebe, bebe, bebe e depois desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Eita caralho Desce, 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 desce De novo São três velocidades pra fazer o Tik Tok Sério? Três velocidades pra fazer o Tik Tok Toque, toque, toque Eita, eita, eita Desce na onda do Tik Tok Eita, 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 eita Na velocidade dois Toque, 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 toque Eita, eita, eita Eita, eu gosto muito, é de Toque, 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 toque Toque, toque, toque Eita, 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 eita Na cabeça, na cabeça, solinho Pequeninhas Enfina Que isso Tutu, tutu Eita Eita, eu gosto disso Quando tu faz isso Eu gosto muito disso Viaja São três velocidades pra fazer o Tik Tok Toque, 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 toque Toque, toque, toque Eita, eita, eita Desce na onda do Tik Tok Toque, 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 toque Toque, toque, toque É a velocidade dois Toque, 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 toque Toque, toque, toque Ai que delícia Eu gosto muito É a velocidade três Sua delícia Toque, toque, toque 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 Soneca, aumenta o paredão, Pantera, bota no 60 Só vale esse bota no 60 Que isso, calma, delícia Calma, perversa, calma, perversa Vai ser no motel, tu vai virar uma porra louca Calma, perversa, calma, perversa Só coloquei a mão na sua coxa Bota com vontade, vou deixar-se roxa Vagabundo vai botar tudo O vagabundo vai botar tudo É o que, Terry? Vai vagabundo, bota toda, bota tudo Vai vagabundo, vai vagabundo Vai vagabundo, bota toda, bota tudo Vai vagabundo, bota toda, bota tudo Vai vagabundo, bota toda, bota toda Vai vagabundo, bota toda, bota tudo Vai vagabundo, vai vagabundo, bota toda, bota toda Vai vagabundo, bota toda, bota tudo Vem jaca, vem jaca Então bota tudo, então bota tudo Por que sou seu vagabundo Vagabundo, 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 vagabundo Bota, bota tudo porque sou vagabundo Bota, bota tudo porque sou vagabundo Vim, Jaca, vai, der Vai, negabundo, bota, toro, bota, toro 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 Vai, negabundo, bota, toro Vai, negabundo, bota, toro, bota, toro Só quem tá feliz, joga a mão pra cima Eita caralho, faz o passeio do machucador Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Faz o passeio do machucador Mete dança, mete dança, mete dança Machucou, 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 machucou Machucou, machucou, machucou Tôune de machucar Tá com o aqueirudo Machucou, machucou, machucou Machucou, machucou Estou olhando pra você Só penso em prazer, tô olhando pra você Só penso em prazer, tô olhando pra você É pra você, venga, eu tô aqui pra mim, eu vou pra você Eu vou botar um uísque pra ver se a JDC A JDC, a JDC, a JDC, a JDC A JDC, a JDC, a JDC Que isso? Desce, jota, jota, desce, desce, jota, jota A JDC, a JDC, a JDC, a JDC Prepara Faz o passeio do machucador Pro lado, pro outro, pro lado Faz o passeio do machucador Pro lado, pro outro, pro lado Machucou, machucou, machucou Pega, pega, pega Machucou, machucou, machucou Machucou, machucou, machucou Soneca, aumenta o paredão! Pantera, aumenta o paredão! Que isso! Imagina essa zorra carnaval! Eu tô olhando pra você, só penso em prazer Olhando pra você, só penso em prazer Eu tô olhando pra você, só penso em... Que isso! Só penso em... Vou botar um whisky pra ver sua JDC A JDC A JDC A JDC A JDC Vem vinda, vem vinda! Desce, chota, chota, desce A JDC A JDC A JDC Vem jaca, vem jaca A JDC Desce, desce Desce, desce É, 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 sim A JDC A JDC A JDC A JDC O que é é, 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 é... Tchau, tchau. E aí 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 E aí